Pessoal, vamos falar sobre uma lei que passou lá no Maranhão que exige agora uma plaquinha em estabelecimentos comerciais contra a homofobia e em respeito à diversidade sexual. Vamos entender esse assunto? Afinal, serve pra alguma coisa isso? Essa notícia foi sugerida por Barbudo, Dolinho e várias outras pessoas. Muito obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, muito obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, uma das coisas que eu mais abomino em termos de legisladores aqui no Brasil é essa mania de ficar fazendo lei de plaquinha. Aqui no Rio de Janeiro, recentemente fizeram uma lei que eu tinha orgulho do Rio de Janeiro por não ter essa lei ainda. Em São Paulo já tem há mais tempo essa lei. Em outros estados eu já vi essa lei também em vigor. Aqui no Rio não tinha, até outro dia. Aí fizeram. A lei que diz que antes de você entrar no elevador, verifique-se se o elevador está parado no seu andar e coisa e tal. Como se houve alguma vez no mundo uma pessoa que entrou no elevador e caiu porque não verificou se o elevador estava no andar. Se a pessoa estava distraída a ponto de entrar num poço de elevador sem o elevador estar ali, ela também não vai estar atenta o suficiente pra ler a porcaria do aviso na plaquinha. Caramba, que coisa mais idiota isso, mas sem sentido nenhum. Eu até imagino o que aconteceu. Teve algum acidente que o elevador não estava no andar, a pessoa entrou, caiu, morreu. Muito trágico isso, muito triste isso, eu concordo. É uma tristeza danada. A plaquinha vai resolver alguma coisa? Não, cara. Se a pessoa está distraída a ponto de entrar num poço de elevador sem perceber que o elevador está ali, você acha que a pessoa vai prestar atenção na plaquinha dizendo que é pra você prestar atenção se o elevador está ali no lugar, na coisa? Pô, lógico que não, cara. Lógico, você poder ter alguma regulamentação sobre o elevador, o elevador ter dispositivo de segurança, ok, alguma coisa. Agora, sinceramente, plaquinha não serve pra nada. E o que acontece? Esse daqui é outra coisa do tipo, né? Ah, agora os bares e restaurantes e coisa e tal vão ter que ter uma plaquinha dizendo que não pode ter homofobia, tem que ter respeito a casais do mesmo sexo e coisa e tal. E aquilo que eu digo pra você, eu acho que é uma coisa perfeitamente razoável, ninguém é a favor de homofobia, eu acho que a pessoa quer trepar com quem ela quiser trepar, é direito dela, desde que seja consensual e entre adultos, a pessoa faz o que ela quiser lá, eu não tenho nada a ver com isso, acho errado mesmo preconceito contra essas pessoas. Agora, você acha que plaquinha vai resolver alguma coisa nisso daqui? Pô, para com isso, cara. Esse pessoal fica com essa ideia de que, ah, não, vou botar uma plaquinha e coisa e tal. Aí sabe o que acaba servindo esse troço? Acaba servindo pro fiscal do governo ferrar o dono de pequeno estabelecimento. O cara que tem lá uma padaria pequenininha, uma boteca pequenininha, aí chega o fiscal do governo lá, cadê a sua plaquinha contra a homofobia, não sei o que lá, tá aí, tá multado. Aí o cara que já é um fodido da vida com um barzinho pequenininho, um negócio que ele tá ali, ó, suando a camisa pra viver daquele barzinho ali, correndo atrás pra conseguir manter o negócio e vai levar uma multa do fiscal, porque não tem uma porcaria numa placa que não vai servir pra merda nenhuma em situação alguma. É uma besteira esse tipo de coisa, né? De novo, não é que eu seja a favor da homofobia, não, ao contrário, eu sou o contrário também. Isso é um grande princípio libertário esse da liberdade mesmo, liberdade de costume. Você faz da sua vida o que você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Acho mesmo que as pessoas terem uma visão mais conservadora da vida costumam ser melhor. Mas daí, meu amigo, pra tomar a decisão de o que você vai fazer da sua vida, isso daí é cada um que vai tomar. Quem sou eu pra saber o que faz as pessoas, o que é certo ou errado pra outras pessoas fazerem, meu amigo? Não seria pra mim, vou saber pros outros? Então, a minha crítica aqui não é a homofobia, evidentemente, o combate à homofobia, acho correto isso. A questão minha é essa, é que achar que uma plaquinha vai resolver alguma coisa, não vai. O cara que é um homofóbico, ele vai cagar pra plaquinha, vai continuar sendo homofóbico do mesmo jeito. É o mesmo caso da plaquinha do elevador lá. E tem outras plaquinhas por aí também, aqui no Rio tem um monte de plaquinha agora também. O que que acontece? É aquele problema que eu falo pra vocês, né? Os deputados, eles acabam sendo cobrados por produção. Isso é um erro. Você não tem que cobrar um deputado por produção, por quantas leis ele faz. Aliás, o melhor deputado é aquele que não faz lei nenhuma. Em 2018, usaram muito isso contra o Bolsonaro. E eu vendo que é positivo, por favor, ele nunca ter feito uma lei na vida dele, ótimo. Caramba, é esse cara que tem que ser eleito mesmo. Não tem que fazer lei, não. Lei é um negócio caro. Cada lei tem um custo. Toda lei que você inventa tem um custo. E esse custo é pago pela sociedade como um todo. E isso distorce relações entre as pessoas. Então, lei tem que ser um negócio muito cuidadoso mesmo. Aí, o que que acontece? Os deputados adoram falar que não, a minha bandeira, a minha causa é essa, não sei o que lá. Então, eu fiz aqui, eu resolvi o problema do preconceito contra a comunidade LGBTQIAP, sei lá o que das contas. Resolvi o problema disso botando plaquinha em todos os bares. Olha só, fiz a lei. Isso é um problema maior que é os deputados se sentem incentivados. Eles veem que eles têm necessidade de criar leis. E aí, o que que acontece? A cada legislação que passa, a cada ano que passa, o número de leis aqui no Brasil vai crescendo. Existe uma estatística que diz que existem sete leis por hora aqui no Brasil. Ou seja, a cada hora que passa surgem sete leis novas aqui no Brasil, a nível estadual, municipal e federal. Imagina. E sabe quantas leis que eles revogam? É um número muito menor, mas muito menor mesmo. Quanto alguém lembra de revogar uma lei, é uma coisa excepcional. A maior parte das leis vai ficando, vai ficando, vai ficando. O que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o caos normal justpositivista. Ou seja, é lei demais, ninguém consegue saber todas as leis. E você sabe, existe um princípio do direito que diz que você não pode ferir uma lei alegando que não a conhece. Então se você não souber de uma lei e estiver ferindo essa lei, estiver indo contra essa lei, você é culpado do mesmo jeito que você soubesse. Você vive então numa situação que acabou, não tem saída. Se não é agora já esse problema, em algum momento do futuro ele vai acontecer. Porque vai chegar um ponto que a capacidade de uma pessoa de saber quais são as leis que estão valendo, ela é finita, né? O nosso cérebro só consegue guardar tanta informação. Hoje, mesmo advogados, mesmo advogados trabalhistas, já tem subespecializações dentro do direito trabalhista, já tem subespecializações dentro do direito tributário, porque ninguém consegue conhecer todas essas leis que tem por aí. É muita lei, é muita coisa. E aí como é que você espera que isso funcione? Não tem como funcionar. O incentivo é para os deputados irem criando mais lei, mais lei, mais lei, e vai inventando mais coisa e isso tudo é mais custo, mais custo, mais custo para a sociedade, sendo que, no final das contas, não se resolve problema nenhum. Era preciso que a lei tivesse um critério, no mínimo, de eficácia. Sabe por que elas não têm esse critério? Porque se tiver nenhuma lei, vai ser aprovada. Se você falar assim, não, só pode lei agora que resolva algum problema, nunca mais eles aprovam lei nenhuma. Esse aqui é o tipo de lei que não aprova, não resolve nada. Só vai gerar custo para tudo quanto é bar e restaurante lá no Maranhão, só vai gerar preocupação das pessoas, porque pode vir um fiscal implicar ah, não, mas o seu aviso aqui contra a homofobia não está no tamanho correto, não está na posição correta, então vou aplicar uma multa aqui, não está claro o suficiente. E daí gera essa dor de cabeça, gera insegurança jurídica e não resolve problema algum. Assim são 100% das leis produzidas aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.